Esse misto da expedição do cultural, do ecológico, da paisagem, da aventura, fez com que essa viagem fosse muito especial. É muito bonito, né? Estamos no topo do mundo? Viajar para o Ártico é quase um soco no estômago no sentido de a gente parar para pensar o que está acontecendo no nosso planeta. Gente, fazer expedição eu adoro, ainda mais nesses lugares inóspitos. Esse tipo de viagem é uma viagem que muda a sua vida. Acho que o viagem de gastronomia nunca foi tão longe. Acho não, tenho certeza. Vocês queriam aventura? Então, toma! Fior, desmar, montanhas, neve. Bem-vindos ao Ártico. Estou, desmar, montanhas, neve. Então, lá, tem um filtro que está acontecendo no nosso planeta. Fior, desmar, montanhas, neve. São, desmar, montanhas, neve. Então, vamos, vocês! Um, dois, três. Não é que a gente vai fazer uma aventura, nós vamos fazer a aventura. Dá uma olhada onde a gente está. Aqui é o ponto de partida. O Reykjavik, capital da Islândia, na verdade ponto de partida não, porque a gente pegou dois voos para chegar aqui, só que agora mais um charter para depois a gente embarcar na nossa expedição, porque Groenlândia, aí vou eu. Bora lá. Ó, ó quem vai para a Groenlândia. Agora ninguém mais tira desse voo não. Eu se deixar ver iceberg todo dia, fazer cruzeiro todo dia, eu vou, estou dentro. Eu vou, estou dentro do rosto. Boa noite. Então, vamos lá. A gente teve a ideia de fazer uma expedição, não só uma expedição, a gente fez uma expedição de aventura. Eu acho que essa expedição, ela também faz parte de uma educação. É um turismo não só de desbravamento, de aventura, mas também de maior conhecimento. Você vê ali as cachoeiras que estão sendo formadas fora de época. Você vê uma geleira reduzindo metros e metros a cada ano. Você tem um nível de acesso à informação que não tem como a gente não repensar o nosso impacto no planeta. Olha que bacana, eles dão pra gente essa jaqueta e emprestam a bota. Você não tem nem que se preocupar com vento polar. Olha que bacana. Uau! Nossa casinha nos próximos dez dias. Um banheiro. Adoro ver banheiro de navio. Uau! Casinha, chuveiro, tem banheira. Caramba, né? Quarto grande pra ser a expedição gigante. Tô pronta, gente. Bora começar a aventura? Bem-vindos ao Ártico. E aqui começa mais uma aventura. Gente, estamos na Gruelândia, né? Terra do gelo. 80% do seu território é coberto por isso. Olha essa geleira incrível. E vai começar a nossa expedição a bordo do Ultramarine, um super navio que tem dois helicópteros. Sabe o objetivo? Levar a gente lá, ó. Lugares inóspitos dessa terra do gelo que promete ser incrível. Vamos lá? Vai começar. É uma expedição de dez dias, a gente ficou embarcado sete. O processo de segurança, a gente pesa todos os dias que vai fazer o sobrevoo. Então a gente chegou, pesou e vai ser assim nos próximos dias. Ok, obrigado. E você escolhe um assento e todo o embarque é todo orquestrado, bem organizadinho. Toda vez que a gente vai sair do navio, eles escaneiam pra ter o controle e não deixar ninguém em terra, né? No caso, aqui no gelo. E a gente começa pelo ponto alto, né? Que é conhecer esse grande manto de gelo da Groenlândia. Mais extremo do que você decolar de um navio e pousar num manto, né? No manto de gelo da Groenlândia, no Ártico, é de uma potência, né? Um tipo de turismo que te deixa muito revigorado. Esse tipo de barulho de quando a gente anda. Não é neve, né, gente? É gelo, é uma calota de geleira. Esse barulho é demais! Cuidado com os buracos. Tá vendo? Tem várias pressuras. O gelo parece um cristal. Embaixo, gente, a água ali a gente consegue ver. Tem vários pontos brilhantes. Olha que legal. Esse buraco, a gente consegue ver um pouquinho dessa profundidade, né? Que chega até 3,5 km. A média é 1,5 km de profundidade glacial. Aqui não é tanto. Vamos lá. Me segura. Uau! Gente, uau! É legal, mas às vezes, é assustador. E a gente conquistou o Ártico. Você faz essa viagem de expedição com vários experts. Então, tem uma pessoa especialista em clima, outra em biodiversidade. O nível de informação que você recebe é extremo. E está ficando mais grandes e mais grandes cristais quando você vai lá. Então, em algumas instâncias, provavelmente, houve neve todo aqui. Eu estou aqui tentando conseguir uma brecha para entrevistar a Ellie, que ela é a chefe das expedições. É a voz que acorda a gente todas as manhãs, cedo, para falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre essa aventura que a gente está fazendo por aqui, gente, porque isso é muito incrível. Por que a gente está fazendo tourismo aqui? Nós podemos fazer qualquer viagem no mundo, mas aqui é diferente. Nós temos uma missão para a natureza, para o clima mudança. Sim, eu espero que quando os aventuristas de assim-vindos vêm aqui com nós, eles se sentem mudados pela experiência. Eles podem sentar e contemplar em várias maneiras. em várias maneiras, com os zódiacos, ou em um navio, ou em montanhas, ou em um helicóptero, você pode realmente ver a sensação de como grande a Greenland é, e como pequeno nós somos em este complexo ecossistema. E nós esperamos que nós vamos criar stewards, que vão dar esses realmente importantes lugares a voz, e advocar para eles, e ir para casa, e fazer escolhas na sua vida, que são bons para esses melhores lugares, e bons para o planeta. Para certeza, essa viagem é uma mudança de vida. Uau! Bela pena, né? Tinha um morro ali, que a gente subiu nesse morro, que tinha uma vista linda, né? De todo o degelo do glaciar e do fiorde, e aí chega um guia e falou, Dani, tá vendo essa extensão aqui de terra? Eu venho aqui há 20 anos, cada ano eu tô maior, né? Cada ano ela aumenta, cada ano ela avança sobre o glaciar, e aí a gente toda hora, na expedição, é lembrado do nosso impacto, toda hora a gente é convidado a refletir. Impacta no aumento do nível do mar, impacta nas correntes marítimas, né, quentes, geladas, que é o que faz o equilíbrio do nosso clima na Amazônia. Cada experiência, ela é sempre única, mas superar isso daqui, sim. A gente tá aqui em plena calota polar, um gelo de milhares de anos, um turismo completamente diferente de expedição, de aventura, mas também de aprendizado, de educação ambiental. A gente tá aqui em plena calota, um gelo de milhares de anos, um gelo de milhares de anos, A gente tá aqui. A gente tá aqui. A gente tá aqui. Bom dia a todos. A gente acorda no megafone, o wake-up call, eles já despertam a gente com o megafone, já falam como vai ser a programação e aí vai briefing atrás de briefing para entender como vai ser o nosso dia. Eu já tinha feito uma expedição para a Antártida e quando lançou o ultramarine, esse navio, que foi um pouco antes da pandemia, ele só saiu de viagem agora, eu vi que eles elevaram o nível de uma expedição tradicional. O nosso plano para o dia é, primeiro de tudo, reconhecer o fato de que é um domingo. E você está começando a ir caixando no Rio de Janeiro, não é realmente um domingo normal para a maioria das pessoas. Obrigada. Obrigada. Ó Lu, organizado, hein? Direita, esquerda. Ele está convidando a gente a tirar as luvas e pôr a mão na água para sentir o gelo, mas também para fazer essa conexão, porque o pedal é isso, senão a gente se encapota inteira e não consegue sentir o que está acontecendo. A água é salgadinha, né, gente, o mar. Bora lá. A transparência da água é uma coisa impressionante. Dá para ver os oriços no fundo do mar, águas vivas, você consegue enxergar o movimento dela. E o silêncio do passeio é interrompido. Pelo barulho da cachoeira, que ao mesmo tempo é fascinante e preocupante, né? Isso é resultado de degelo, que vem aumentando cada vez mais. Estar aqui para mim não é só viajar, mas também a gente tem uma aula ao vivo do que a gente precisa conservar, do impacto que as nossas ações têm em todo o planeta. E a Groenlândia é o centro de tudo isso. O degelo daqui impacta o mundo inteiro. Então fica aí uma aula, um aprendizado, uma boa forma de educação ambiental. Não é só turismo, não. Olha o cenário que a gente está. Volto com vocês no próximo bloco, até daqui a pouco. Mas fica aí porque vale a pena. Imagina a notícia. A apresentadora da CNN quebra a perna em meio à comunidade do Ártico jogando futebol numa dividida. Porque eu não sei jogar normal, né? Pessoa competitiva e não sabe jogar direito, então não tem como dar certo. Quando você pensa nesse tipo de expedição, é normal a gente pensar, e eu pensei isso a primeira vez, que ia ser tudo repetido. E não. E quando você entende isso, você não consegue deixar de ir em nenhum passeio. Cada cenário que a gente foi, foi diferente. Cada passeio, mesmo que a gente saiu mais de uma vez, diz hoje que foi, mudou a nossa perspectiva, mudou a paisagem. Então foi especial o seu modo. Que coisa linda! Quando a gente olha o tamanho desse iceberg, a gente entende que 80% dele está para baixo. A profundidade aqui é mais ou menos 60, 70 metros. Então ele chega até o fundo. Gente, é monumental. Pausa por uma falta de informação minha. Eu não sabia que no Ático eu tinha tanto mosquito no verão. Quando eu cheguei na ilha, estava todo mundo. Um, uma tela na cabeça. Eu acho que nunca vi tanto mosquito na minha vida. Tem um mosquito aqui na tela. E a gente escolheu hoje um passeio de fotografia. São várias pessoas que são amantes da fotografia e querem curtir o momento, né? Curtir a paisagem com o devido tempo. Por que a gente escolheu fotografia hoje? Olha o formato de um desse vale com os icebergs lá. A gente tem várias geleiras dependuradas em cima. E a gente vai subir em busca de cenários, em busca desse lugar que é completamente bonito. Vamos lá? Tinha um fotógrafo que foi dando toque de luz, de perspectiva, de ângulo. Cada parada que a gente faz é uma vista diferente, é um lugar diferente. E uma coisa que eu não imaginava que ia ter aqui. Mesmo que seja uma vegetação muito diferente, né? Uma vegetação que durante o verno fica coberta de gelo, tem muito verde. A gente vai revindo às festas de cenário para a gente. É isso! O chão é muito fofinho. E eu acho que o bonito é isso da expedição. Você ter a oportunidade de olhar o mesmo destino com outro olhar, é lindo. É poético. Eu gosto muito disso. A gente veio pra uma expedição, mas também a gente precisa curtir, né? Sentar hoje à tarde aqui no bar, ficar curtindo toda essa estrutura aqui do barco. Oi, Renata. Olá. Posso ter minha espécie? Sim. Maravilha. E a gente tirou a tarde pra fazer um giro pelo barco, porque esse barco é bem bacana. Tá achando que é só perrengue? Não é não. É um navio que mistura bar, ele tem um deck bem amplo, ele é mais moderno. É novíssimo o navio, mas na verdade é você fazer uma expedição com um pouco mais de conforto. mais uma vez nós tivemos muita sorte com o tempo, o tempo ficar fechado o dia inteiro. Teve um dia que a gente acordou com uma névoa que não dava pra ver um palmo na frente. E depois ela dissipou e ficou colada no mar e aí apareceram as montanhas. Aquark tenta te colocar o máximo de tempo possível pra fora do navio, pra você aproveitar a natureza uma vez que você tá lá nesse lugar tão longe. Olha os icebergs, essa remada vai ser boa hein. A gente vai remar em meio aos icebergs. A gente vai remar em meio aos icebergs. A gente fez um remo em plenos icebergs e depois vários pedaços de gelo. Aquilo foi especial. A água congelante com aquele bando de água viva, ainda bem que é um mar muito tranquilo né, então você faz isso sem problema. A gente tem que manter uma distância segura dos icebergs porque eles podem virar muito rápido e a gente não tem motor pra sair a tempo. Então gente, segurança aqui é o que a gente segue, é o que a gente respeita, mas também nos pedaços menores a gente pode se aproximar e brincou que pode até lamber. Sente o cheiro do mar, o gelo, o frio. A dificuldade e a beleza. Me dá uma olhada. Que coisa linda. Eu acho lindo, eu acho fascinante. Você vê as várias camadas, a parte dele quando você consegue enxergar a parte submersa, as rachaduras. Eu acho lindo demais, a gente tem uma paixão por icebergs, gigante. Você fica escutando o barulho, o gelo fica estalando, olha que coisa linda. Criança, né? Gente, a Ânica tá salva essa noite. Bora lá. Eu amo comer gelo. E esse é o escritório do CNN Viagem Bessonomia. E esse contraste da beleza, da preocupação ambiental, que eu venho batendo muito aqui no nosso bate-papo porque é importante. Gente, é lindo fazer turismo e tem impacto sim no nosso turismo. Mas uma vez lá, você volta transformada. Não tem como você fazer uma viagem dessa e olhar e saber que na última década 3,5 trilhões de toneladas de gelo derreter os glaciares. É muita coisa. E você vai comparando isso, você olha, você admira a beleza e você absorve a informação. É esse contraste que a Groenlândia te traz. Você acha que a gente acabou aqui pela Groenlândia? E por que dessa água quente aqui no meio? Do nada, né? O solo daqui é rochoso e esse atrito entre as pedras faz com que a água desça e ela suba com essa fricção e chegue quente na superfície. A gente tem muito mais do ártico que a gente mostra pra vocês no próximo programa que está em Perdido. E é por isso que você faz gin, o álcool. O álcool é feito desse árbitro. Mas no momento não tem frutos porque as frutas vem tarde no verão. Mas se você procede as frutas em álcool, você faz gin. Será que a gente mergulha no mar ou não? Por favor, é a gente brasileira! Brasileira, vai! Você acha que tem coragem? O próximo programa você vai descobrir. Preparados para mais um sete? Eu coloquei o lado oposto. Aquele som no interior! Vocês não sabem fazer baliza não, galera?! Todo mundo quer ficar brincando junto. Vocês não cansam, tavam no bar junto, tavam no almoço, tavam com a... A CIDADE NO BRASIL